A Adriana e a Renata são muito amigas e é lógico que tenha decidido ficar com ela. Eu queria que ela viesse descansar. Ontem não conseguiu dormir e hoje ela levantou muito cedo. Ninguém conseguiu dormir ontem, filho. Ninguém. A Renata mandou um e-mail para todos os convidados pedindo desculpas. Fez bem. Foi boa ideia. Tudo isso me deixou muito chateado. Me abalou. Era uma festa para te receber, para dar boas-vindas, e você viu como tudo terminou. Tudo vai se esclarecer, pai. É sério. Vou para o meu quarto. Muito bem, filho. Descanse. Obrigado, pai. Onde estava? Eu fui com a Constança e com o Honório ao hospital para ver o filho da Inês e a mãe da Adriana, que foi operada. O filho da Inês? Aquela do tal centro? Sim. E que história é essa de você ir ao hospital, se mal conhece essas mulheres? Se eu fui ao hospital, foi para dar o meu apoio à Inês. E se a Constança iria, me pareceu uma ótima ideia acompanhá-la. Eu precisava sair de casa e me distrair um pouco. E por acaso não encontrou a Regina Soberon? Sim, eu encontrei. Pois eu não gostei. Não me agrada que tenha tanta atenção com essa mulher. Josefina! Eu tenho atenção com ela e com quem considerar necessário. Mas não é para você ficar assim. Eu fico assim porque ao invés de você resolver o problema da imoralidade da Renata, está se envolvendo com mulheres que acaba de conhecer. Pare com isso. Não venha ao caso nem o seu comentário e nem a sua reação. Eu não quero que fique perto dessa mulher. Eu já estou farta da sua irmã Constança querer te afastar de mim e ficar procurando mulheres para você conhecer. A Constança seria incapaz de fazer o que você está insinuando. Ai, por favor. Se ela jogou na minha cara. Me disse que teria gostado que você tivesse encontrado uma mulher como a Regina Soberon para você refazer a vida. A Constança não pode ter dito isso a você. Mas ela disse. Ela disse que eu posso provar. E eu não estranharia se esse trabalho social fosse unicamente um pretexto para te afastar de mim e te aproximar dela. E eu exijo que não volte a ver essa mulher nunca mais. Maldito. 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 Espere. Josefina. Esta conversa não pode ficar pela metade. Eu não sou nenhuma boba, Gonçalo. Eu percebi perfeitamente o que está acontecendo com essa mulher e tenho todo o direito de me sentir enciumada porque eu sou sua esposa e eu exijo respeito. Você não tem que me exigir nada. Eu não te faltei com respeito. Entre a Regina Soberon e eu não está havendo absolutamente nada. E também não sou uma criança para pensar que a minha irmã está me manipulando. Então o que está acontecendo entre nós duas, Gonçalo? Josefina. Acho que chegou o momento de falar e de ser honesto com você. Talvez a minha sinceridade possa te machucar. Mas eu preciso que saiba que eu não te amo mais. Não sou mais apaixonado por você. Eu gosto muito. Mas eu não sinto amor e nem quero continuar assim com você. Talvez você tenha sentido, mas eu não posso ficar escondendo isto. Eu não posso. Eu não quero continuar com o nosso casamento. Você quer me deixar? Depois de eu ter dedicado a minha vida a você e a sua família. Não é que eu queria te deixar, Josefina. Só que eu já estou sofrendo neste casamento. Eu não te entendo. Você não me entende. Cada vez temos menos em comum. Por isso eu proponho nos separarmos. De maneira nenhuma. Eu me casei com você para toda a vida. E assim vai ser. Para que continuarmos juntos? Não te amo, Josefina. Eu não posso te amar. Eu queria poder, mas eu não posso. Eu juro que eu tenho tentado, mas eu não posso, Josefina. Eu não te amo. Querer é poder, meu amor. Se você quisesse, poderia fazer algo para recuperar o amor que algum dia sentiu por mim. O que foi que eu fiz para você deixar de me amar? Não é você. É a vida. Nada é eterno. Infelizmente, em alguns casos, o amor acaba. Temos que aceitar. Se nos separarmos, será doloroso, eu sei. Mas com o tempo, voltará a refazer sua vida e eu também. Não. É por ela que quer me deixar, não é? É pela Regina Soberon que quer se afastar de mim. Não, mas é claro que não. Eu quero me separar de você porque eu não sou feliz ao seu lado. Eu não sinto nem sequer um pouco do que eu sentia quando eu me casei com você. Não. Não. Não, Gonçalo. Eu continuo te amando como no primeiro dia. E eu te demonstro cada vez que posso. E eu faria qualquer coisa por você, mas... Mas você... Vamos nos separar, Josefina. E se virmos... Se virmos que o nosso casamento valia a pena, aí reconsideramos. Não. Não, eu não preciso de distância para saber que você é o amor da minha vida. E que... E que sem você eu não quero viver. Por isso não conte comigo para nenhuma separação e nenhum divórcio. Porque eu não vou aceitar. Nunca! Não, eu não preciso de distância. Não, eu não preciso de distância. Não, eu preciso de distância. Não, eu preciso de distância. Obrigado.